O que é isso aí, galera? Vamos brincar! E eu vou pegar a moto Ômega. A caminho. Vamos pegar! Ei! E aí? Estamos juntos nessa. Espera aí. Eu não dou carona, não. Fica quieto, piloto. Não querem desistir. Responderem costas! Eles nunca escutam a gente. Deixa eu tentar. Eu vou te pegar. Isso! O quê? Vamos com tudo pra cima dele! Eu vou te arrepender. Isso! Isso! O que é isso? Estamos com carga máxima. Estamos com carga máxima. Vê, descarrega a carga máxima. Você vai cair! Valeu, pessoal. Não teria conseguido sem vocês. Agora entendi o que é o trabalho em equipe. Até que enfim ele reconheceu. Agora vamos prender esse idiota. Espera aí, espera aí. Não teria conseguido sem mim também. Grande coisa. Levante-se, Morgana. Não pode descansar. Mas eu dei toda a minha energia para o Devastação. Você se recuperará e quando isso ocorrer terá muito trabalho a ser feito. O Ranger Ômega deve ter um ponto fraco. Eu quero que descubra qual é.